Olá pessoal, boa tarde. Vou mostrar pra vocês agora um perigo escondido dentro da moreira. Minha moreira tá carregada de frutos, né? Uns verdes, outros amadurecendo, outros maduro. E ao chegar aqui hoje, né? Eu fui colher uns frutos e deparei com uma coisa muito estranha aqui, né? Pesquisei no YouTube e vi que é o Murimbondo Chapéu. Vespa de chapéu, que a casa dela parece um chapéu, né? Olha que interessante, cara. Parece um girassol, uma coisa assim. Eu não sei se eu posso chegar muito perto, né? Olha aí. Vespa de chapéu. Olha o peito de amora carregado. Mas eu vou ter que tirar essa casa do Murimbondo daqui antes que aconteça algum acidente, né? Olha aí, tá bem pertinho deles, ó. Não é bravo, não. Se fosse bravo, eu tinha me pegado já, tá? Eu tô a 10 centímetros deles aqui, ó. É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Continue inscrevendo no meu canal, dando um joinha pra gente aí, né? Que de vez em quando eu mando uns vídeos interessantes. Mais uma vez aí, ó. Eu tô a 10 centímetros. Eu tô a 10 centímetros, ó. Eu tô a 10... Obrigado.